E aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu trago um vídeo do novo perk que chegou pra gente aí no multijogador. Bom rapaziada, ele veio aqui em eventos sazonal, nesse Respiração Firme. Ao você fazer todo esse evento aqui, mano, é facinho pra fazer, é tranquilo. Você libera esse perk aqui, pulmões de ferro. Rapaziada, ele é muito bom aí pra utilizar nas Sniper ou nas fuzils de atirador, tipo na Kilo, na SKS. Tá muito roubado aí no multijogador esse perk, pulmões de ferro. Segure sua respiração para aumentar a precisão com tiros de Franco Atirador. Que são a Sniper e as Atirador. Bom rapaziada, eu vou fazer o teste nele aqui em uma partida do multijogador. Eu equipei a minha Delic aí, tá vendo? A vantagem vermelha. Esse daqui tá brabo demais, rapaziada. Esse perk tá muito top. Vou mostrar pra vocês aí a minha classe de Delic. É uma das melhores Sniper aí na Season 8 aí do multijogador. Bom, aqui no cano eu coloquei o leve MIP. Eu não aumentei o dano, porque ela tá dando hit kill aí com uma bala só. Na coronha, eu coloquei o coronha de combate YKM. Rapaziada, esses itens que eu pus é pra focar em mobilidade e tempo de mira, hein? Mãos leves pra recarregar mais rápido. O laser também pra diminuir o tempo de mira. E a munição pra aumentar dois pentes aí no carregador. Porque se eu colocar esse, ele vai aumentar o tempo de mira. Então, essa arma aí eu montei focada em tempo de mira rápido e movimentação boa. Essa daí é a minha Delic. Esse daqui é o perk que eu vou testar. Vou iniciar uma mata-mata em equipe aqui. Vocês vão ver a diferença desse perk. O porquê é escrito Prenda a Respiração quando você estiver jogando de sniper. Eu vou achar um mapinha da hora aqui. Seja bem de longe, crossfire. Tem um mapinha aqui muito top. Então, bora lá testar esse perk, rapaziada. Iniciar aqui uma playzinha. Então, bora lá, rapaziada. Bora testar essa sniper aí. Pra vocês verem como que ela ficou insana com esse perk. Vocês vão entender o motivo, mano, desse perk. É muito bom aí pra quem usa sniper. E final do vídeo eu vou dar minha opinião pra vocês. Se vale a pena utilizar esse perk. Se não vale a pena utilizar, vamos ver. Rapaziada, ó. Você abre a mira, ele não balança tanto. Depois de 4 segundos ele vai balançar, ó. Tá vendo, ó. Pera aí. Vou achar um carinha, ó. Abre a mira, ó. Olha lá, ele não balança, ó. Cara, isso é muito bom, mano. Ó, depois de um tempo ele começa a balançar, ó. Ó, ele tá concentrado. Olha lá. Aí, agora ele começa a movimentar, tá vendo, ó. Ó, a mira andando sozinha. Cara, esse perk é muito bom. Parece que ele respirou também. Vou pegar uma posição boa aqui atrás. Olha aqui isso, rapaziada, ó. A mira fica cravada, não balança, ó. Ó, aí depois ela começa a dar uma balançadinha, ó. Solta aí. O cara aqui. Aí, a partir do momento que você abre a mira... Ó, abri a mira. Tá cravado ali, ó. Depois de um tempinho ela começa a balançar, ó. Olha lá, aí ela volta ao normal dela. Cara, muito top isso. Olha a distância que eu matei a DLQ. Eu falei que essa classe que tava boa, a DLQ tá dando hit kill. De longe, de perto, de tudo. Cara, olha a distância, mano. Se você abre a mira, fica cravada a mira, ó. Ah, tinha um cara de high-tech lá embaixo. Olha isso, mano. Como ficou bravo. Cara, é muito bom. Esse perk, cara. Gostei dele demais, mano. Você abre a mira, a mira fica cravada. Olha aqui, ó. A mira fica cravada. Nossa, que perk roupada, rapaziada. Robadaço, mano. Vale a pena utilizar ele sim. Já dei um spoiler aí. Falei que eu ia dar minha opinião sobre o perk, sobre o final do vídeo. Deu o cara, mano. Cara, rapaziada, é muito top espert. Acredito que vale a pena sim usar, principalmente pra quem joga só de sniper aí na ranked no multijogador ou até mesmo aí no competitivo, rapaziada. Perk top, mano. Ele prende a respiração. Você abre a mira, ele crava a mira ali. Ele fica com a mira cravada durante uns 5 segundos ali, mais ou menos, 6. Aí depois ele começa a mexer. Mas nesse tempo dá pra você tirar a mira e abrir a mira novamente. E é onde o carinha vai dar aquela respirada, né? Pra você poder abrir a mira e ficar com a mira cravada de novo. Rapaziada, de perto também. Muito top, mano. Perk da hora. Perk muito bom. Gostei dele, rapaziada. Vale a pena, que nem eu falei pra vocês, pelo teste que eu fiz aí e vi. Vale a pena, rapaziada. Muito top, muito bom aí pra quem utiliza as sniper aí. Principalmente essa DLK, que é uma das sniper mais roubadas aí dessa Season 8 no multijogador. Bom, rapaziada, o vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí